Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje pessoal, eu estou aqui no Top GTA International 2, não estou gravando um vídeo de sobrevivência insana Porque vocês sabem né, no último vídeo eu acabei morrendo por um descuido muito grande E aquilo encerrou então a quinta temporada da série de sobrevivência insana Eu estou aqui hoje, nesse servidor pessoal, porque me falaram que tem uma base militar muito top no topo do Monte Chilliard E acabou de dar respawn de itens, então eu vou tentar ser o primeiro a chegar lá em cima, me equipar bem Pegar bastante armas para matar a galera, porque eu sei que vai muita gente lá para o Monte Chilliard Assim que quando dá respawn de itens, tá? E eu estou bem equipado aqui até, estou aqui com um MP5A5, com uma shotgun e uma makarov no inventário E claro, também com uma machete pessoal, nossa machete tira 3k de blando por dano, véi Então tipo, se eu der uma machetada no cara, ele já perde 3k de dano Se eu der 3 machetadas, ele já tira 9k de blando, véi Então é uma arma branca assim, muito forte mesmo Vamos até chegar então lá no topo, antes de todo mundo né Eu já estou adiantado porque eu estava naquela cidadezinha ali embaixo Me equipei tudo em 17 minutos, tempo recorde aí De conseguir esses equipamentos aqui que eu estou no inventário, ó Então bora subir lá para o topão e ver se a gente encontra alguém Ó, o Kururuku está ainda ali online Ainda tem uns Patriarcas aí que ficaram online, então vou mandar um salve para eles Um salve então para o Kururuku, para o Spinex E só né, por enquanto só estão em CD online, beleza E para o José Vinícius ali que acabou de pedir Pronto, agora eu vou me antenar aqui na tela né Porque pô, foi assim que eu morri no último vídeo né Foi assim que se encerrou aqui na temporada do Supervivência Insana Por um descuido meu Fiquei lendo o chat e acabei descuidando a tela E naquele lugar que eu morri né Não costumava ter ninguém passando nunca pessoal Como é que pode né Só porque eu fui mandar os salvos daí É que começou a aparecer gente lá e E logo quando estava passando Eu morri para o cara que estava passando por lá Que bosta Acho que estamos quase no topo aqui Falta bem pouquinho para chegar Vamos redobrar então o nosso cuidado Até aqui em cima o mapa é modificado Tem as árvores diferentes né O chão também aqui é todo remodelado Então vamos ver se a gente encontra alguém no topo do Chilean Eu realmente espero encontrar alguém porque Agora eu quero gastar minhas munição véi Quero gastar tudo que eu tinha Antes de morrer né Toda a raiva que eu fiquei Por ter morrido daquele jeito no vídeo anterior Agora nesse vídeo Então eu espero encontrar bastante gente mesmo Tá louco véi Esse shield aqui é imenso véi Quantas pessoas estão no server? 35 de 50 Antes de dar o respawn estava 47 pessoas no servidor véi O pessoal está demorando para logar aí Vamos cortar o caminho aqui para cima Não sei se tem como cortar Se não me engano tem como cortar sim Então vamos cortar aqui ó Bem na manhosa Bem malandrão cortando o caminho né Tem que ser Senão a gente ia ficar mais uns 10 minutos aqui Para subir nessa porra Vamos ver para onde eu posso cortar agora Por cima Eita Vamos ser no topo aqui ó No pico do negócio Desculpa eu estar fungando pessoal Que eu estou meio Meio congestionado ainda Não tem ninguém eu acho no lugar Nem sinal de zumbi Nem de player Beleza Olha só que bonitinha essa Essa base militar véi Esses caras manjam muito Vamos ver o que a gente pode encontrar Aqui de bom Alice Pack não nos interessa Só esse container ali que está aberto Deixa eu ver Esse aqui está aberto também Mas não tem nada Será que já passaram aqui véi Não acredito E aqui a entrada do Chile de que Dessa base militar Tem corpo de soldado ali Mas é objetos né Não é Não é de player Nem de zumbi Deixa eu ver nesses veículos aqui atrás Não tem nada primeiro Eles costumam colocar spawn Nesses veículos aqui Em item militar Não tem nada Então vamos ver o que tem dentro Nessa bendita área Aqui dentro tem alguma coisa Deixa eu ver Não Não tem nada Aqui uma mini academia véi Tá louco Para os militares aí não Não perder né A força Ó MP5 Munição de MP5 Pegar E tem uma M9 aqui M9 tira muito mais dano Do que a A Makarov em si Então Vamos fazer o seguinte Ó pessoal Vamos derrubar Nossa Makarov aqui Primeiras munição Vou embora Isso aí Agora nossa Makarov Vamos abrir aqui O O gear Já pegar aqui As munições de MP9 né Por enquanto Não tem ninguém Mas né Daqui a pouco aparece Um e outro Antes eu quero fazer um teste Mas peraí Me falam que tem como pegar Essa arma aqui na mão Ah E não é que tem mesmo véi Ah Que foda Que foda Mano Não Esses russos são São os puta dos russos mesmo né Cara Como é que eles fizeram isso Que foda Aqui tem gasolina Que legal mano Ah Esse server aqui É foda pessoal É top mesmo Top dos top Top GTA pra mim É um dos melhores servidores Que tem de meta DZ né Pelo fato dele ser difícil E ter essas coisas loucas Aí que só esses russos Conseguem fazer mesmo mano Meu Deus do céu Como é que eles me fazem isso Cara Uma minigun Que atira de verdade Só tu clicar o botão aí Que tem acesso a ela Que foda E aqui Antibiótico Isso aqui é pra quando Tomar tapa de zumbi Se não me engano Pra poder se curar Mais bala de M9 Vamos pegar né Tudo que der aí A gente tem bastante espaço no inventário Tudo que a gente curar Tá pegando aí Vamos pegar Ih não tem ninguém aqui na região É isso mesmo mano Pode isso Ronaldo Não tem ninguém aqui Mais bala de M9 Meu Deus do céu Mas essa pistola aqui Tem munição dela aqui hein Ah é Agora não aparece ninguém Por quê? O que que é aqui? Vou comentar nesse celular aqui Não Não tem não Porra será que é essa? Sei lá Opa Pera aí que eu vi um Um negócio correndo aqui Ou foi impressão? Acho que foi impressão Vi um voltinho ali correndo Já subi aqui cara Nem sei em que torre que eu subi Em que torre que eu não subi Tá ligado? Tô subindo de novo Não, não tô subindo de novo não Essa aqui eu não tinha subido mesmo Ah imagina se eu estivesse gravando Uma sobrevivência insana aqui pessoal Agora sim eu tô bem equipado né Cheio das armas Cheio das munição Queria testar essa 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 minigun aqui em alguém velho Olha que foda isso velho Caralho Tinha que vir alguém aqui velho Que bosta Vamos ver se a gente não encontra mais nada por aqui perdido Ó aqui tem um guirizinho Tem nada Ele na frente Será que tem alguma coisa? Vamos ver Uma rampa ó Pra o pessoal rampar com os carros Tinha aquele negócio que ficava aqui né Com o mastro da bandeira dos Estados Unidos E botaram essa rampa Bom pessoal Eu vou fazer o seguinte então ó Eu vou cortar o vídeo por aqui tá E se tiver alguma ação Vou ficar um tempinho aqui Aí eu volto a gravar Beleza? Tem um aqui ó pessoal Encontrei um carinha aqui Pronto Foi o nosso primeiro galera Eu tive que sair lá da base militar onde eu tava Fiquei uns 20 minutos lá parado Ninguém apareceu pessoal E meu carinha começou a sentir fome e sede Aí eu tive que sair de lá e partir pras cidades A procura de player Esse daí é o primeiro que encontro agora junto com vocês Acho que vamos partir daqui pra 51 mesmo Eita Zumbi filho da puta me deu um cagaço Tá O carinha não tinha nada de bom Vamos vazar aqui Vamos ver se a gente encontra mais alguém Perdidão Sai da minha cola O cara tinha uma arminha até né Mas eu não peguei ela porque Tô cheio das armas Eu pensando que ia lotar lá o lugar Eu puta merda Deu respawn agora Vou correr pro Monte Chile Entendi porque Vai lotar de pessoa né Vai um monte de gente pra lá se equipar Que nada véi Fiquei lá um tempão plantado Não apareceu ninguém Mas é muito louco aquela gunner né Meu Deus do céu Eu quero testar aquela arma em alguém Algum dia eu vou fazer um vídeo testando aquela arma em alguém véi Sério mesmo Quero ver o estrago que ela deve fazer Eita Ali na frente tem uma torre já Não gosto disso pessoal Não gosto dessas torres Ih tem esses morrinhos aqui né Os lugares que os campers amam Os campers amam Esses lugares Tô vendo ninguém nessa torre Atrás de mim também não Beleza Meu querido tá começando a ficar com sede e com fome novamente Esse cara aqui Ele é um cara que consome muita bebida E comida né cara Também pobre do cara Era um mendigo antes né Agora aqui tá tudo mais fácil Pra ele não precisar mais pagar pelas coisas Aí ele quer tá comendo e bebendo toda hora Sempre quando der Os caras tão brigando no chat ali Pra quê? Não se exaltem Eu vi uma cabecinha naquela torre eu acho hein Eu acho que eu vi uma cabecinha naquela torre ali Não sei se tô vendo coisa também né Tem alguém por aqui? Acho que não Cuidar essas torres aí Eu vou indo aqui eu acho que tem player Aqui também tem as gunner ó Posicionadas Eita né por aqui? Caralho Pra onde é que é então? Tem que dar a volta aqui? Ah tá de boa Essa 51 Com esses esquemas Novos aí Me deixa tudo confuso né mano Pra mim parecia o que tinha visto Com a cabeça aqui Vamos ver Se a gente acha alguma coisa Não Não tem ninguém Impressão mesmo Ai negócio tá tenso Negócio tá tenso pessoal Tem um monte de gente falando Que tá tendo PVP intenso aqui na 51 Mas por enquanto Ninguém é nossa vista né Não sei se a gente verifica outra torre também Melhor dar uma olhadinha né Tem muita torre por aqui Melhor dar uma olhadinha Porque depois a gente vai andar É capaz de tomar um tiro ainda E o tiro ter partido de uma dessas torres aí Tem ninguém aqui Não tô ouvindo nem passo nenhum Nem de zumbi nem de player O pessoal tá bocadinho Tá todo mundo calmo Acho que não tem ninguém aqui também Onde é que estão esses players Aquele cara que a gente matou Acho que a gente matou ele com HS até né Que tava lá na cidade Conseguimos dar um Headshower nele Lá na frente já metei outra torre cara Puta que pariu Quantidade de lugar que tem pra camper aqui nesse servidor né Ó zumbi Vamos por aqui mesmo pela rua Não quero arriscar a gente ter que pular no lugar E de tomar tiro pra alguém Naquela torre lá da frente parece que eu vi alguma cabecinha também Eita Ah zumbi desgraçado Esse zumbi aqui corre muito rápido mano Agora ele parou de me seguir Eu acho Parou o caralho Vai vir pra cá agora Vem logo então seu filho da puta Que ele te mata aqui dentro Ali na frente vi um player Pelo menos eu acho que eu vi um player Aham Na frente pessoal Correr em direção da torre aqui Onde é que foi esse cara Caralho mano Puta que pariu Colocaram uma bomba ali velho Vá tomar no cu Que desgraçado Bom pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Por favor não esqueçam de deixar a avaliação de vocês Deixem os seus likes E favoritos Pra ajudar aí na divulgação do canal E desse vídeo E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal E se transformem em um dos mais novos patriarcas Façam parte aí da família dos patriarcas Desse legado Não se esqueçam de abrir a descrição do vídeo Que na descrição tem todas as séries que estão rolando no canal Então se vocês curtirem essa daqui Comece a acompanhar a série de Muita Deysi Tem também a série da 15ª temporada de Subvivência Insana E várias outras Vocês podem estar assistindo aí Tem diversas séries Só ver aí na descrição E escolher a favorita de vocês pra assistir Beleza? Então é isso daí pessoal Valeu Falou Baixem o aplicativo do canal Que avisa você Sempre quando eu posto um vídeo novo Não importando se estão ou não no YouTube Só você estando com o navegador aberto Ele já avisa vocês Quando saem vídeo novo meu no canal Então é isso daí Valeu Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui Um grande abraço a todos